Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Farthest Frontier no décimo terceiro episódio da nossa série e estamos acompanhando aqui ainda Kerolt, né? Agora Kerolt é um senhor aí de 50 anos de idade, né? Nessa vida medieval de bosta que ele leva, não tem como escapar dela, mas tá aí, tá firme e forte, aí eu quero, deixa eu só ver aqui esse moleque aqui que eu acho que ele é um adolescente, esse aqui é idade 19, Silênia, é um adolescente, não, já é adulto, né? Na idade média isso aqui já quase é meia-idade, né? 19 anos de idade, tá? Meio que por cima assim eu tava observando e eu percebi que o primeiro ano de idade assim que nasce uma criança, ele é contabilizado completo, tá? E aí quando a criança chega a dois anos de idade, né? Que ela já nasce com um ano de idade, ela não nasce com zero, mas deve ser por isso que quando chega nos dois anos de idade, ela envelhece um ano a cada quatro meses até os dez anos de idade, tá? E dos dez anos de idade, acho que até os quinze ou até os dezesseis, envelhece um ano a cada seis meses e depois disso envelhece um ano por ano normal, tá? Essa foi a impressão que eu tive por enquanto, os números não são exatos, tá? São só, é... eu fui acompanhando assim em outros saves e tal, mas por enquanto eu ainda não tenho essa informação precisa pra vocês, não. Estamos entrando aqui no ano... é... 43. Talvez eu sofra um belo de um ataque nesse ano aqui, né? Então eu já tô preparado aqui com guardas em todas... em todos os quartéis. Eu poderia até, de repente... ah, eu já coloquei aqui, ó. Esses guardas estão nesse muro aqui, tá quase construindo essa parte, beleza? Esses guardas estão nesse muro aqui, nesse portão aqui, beleza? Esse portão aqui tá guarnecido pelos outros guardas e o portão oeste tá guarnecido pelos guardas de lá, tá? Né? Eu tô com um lucro ali de oito por mês, mas pelo menos eu tenho muito soldado. A impressão que eu tenho em números absolutos no jogo é que você tem que ter pelo menos ali entre 20 e 30% da sua população, é... pra proteger a sua cidade, né? Entre soldados e guardas, tá? É... a minha opinião sobre as torres ainda eu mantenho a mesma da primeira temporada, tá? Porque depois que começa a vir os ataques com cerco, as torres elas não servem absolutamente pra nada, tá? As torres elas causam 1 de dano nos soldados com armadura pesada. É... os ataques de saqueadores, né? Os ataques normais esses de saqueadores, beleza? As torres são ótimas. Não tô falando que não é pra pôr torre, gente, porque tem gente que... mano, o óbvio tem que ser reforçado, não tem jeito. Eu tô falando que a torre... você não pode confiar somente nas torres nesse jogo, tá? Se vier um ataque com cerco, as torres não vão servir de absolutamente nada. A melhor coisa que você faz é tirar todos os guardas da torre e botar eles pra ir na porrada pra cima dos caras, se eles estiverem com arma, né? Claro. Porque... tira 1 de dano a torre... pelo menos a torre... a torre nível 1, né? A torre nível 2 vai tirar 3, 4 de dano no máximo, mas mesmo assim vai demorar muito tempo, tá? Então as torres, elas são úteis pra quê? Pra segurar os saqueadores, claro, né? Porque eles são chatos, eles vão entrar, vão roubar e tal, tudo mais. Mas tem os ataques que são de... de cerco, né? São os atacantes que eles são tipo... é... eu não sei... eles são mais organizados, eu posso dizer assim. É que ainda não apareceu nenhum na série. O que que eles fazem primeiro? Primeiro eles pedem uma oferta em ouro pra gente. Se caso a gente não conseguir pagar essa oferta em ouro, eles atacam. Se você pagar, eles vão embora. Tranquilo. É... se aparecer alguma, eu não vou pagar e vou deixar eles atacarem pra vocês verem a força do ataque desses caras, tá? A primeira. Mas assim, se você tiver dinheiro, aconselho pagar. Aconselho pagar, tá? É um... o dinheiro, você recupera vendendo coisas no jogo e tal. Porque se esses caras entrar, eles vão arrebentar a sua vila. Eles vão arrebentar, tá? Eles vêm com arite, vêm com a porra toda. Então, fica aí o aviso, tá? As torres são boas? São boas. Elas vão segurar os atacantes, elas seguram os caras ali no muro, principalmente saqueador que não tem armadura. Beleza, ótimo. Mas na hora que tiver o ataque de verdade mesmo do jogo, meu amigo, aí o filho chora e a mãe não vê, né? Por enquanto aqui tá tudo beleza, né? Nessa série aqui tá tudo tranquilo. 547 de população. Inclusive, é bem lembrado. Deixa eu ver aqui o que esse cara compra. Compra queijo, móveis, compra ferramentas pesadas, vende espadas, remédio. É, eu comprei aqueles remédios, mas eu ainda não usei, né? Porque eu não tenho nenhum hospital. Eu precisaria dar upgrade nos hospitais. É, mas eu tenho que aumentar o meu rate aqui de pegar material. Deixa eu ver como é que tá aqui minhas profissões. Eu tenho 22 trabalhadores livres só. Por quê? Porque olha a pancada de gente que tá pra proteger a cidade. E mesmo assim ainda tá faltando muito arco. Tá chegando mais um comerciante ali. E eu tive a leve impressão de que continuou produzindo a besta, mesmo eu tendo desabilitado aqui, ó. Produziu duas bestas. Então eu cancelei esse aqui porque tava gastando ferro. Tá vendo? Ele produziu mesmo deixando zerado aqui, ó. Então essas configurações aqui praticamente não estão servindo de nada, né? Essa produção aqui, essa proporção de produção, eles produzem tudo, tá? Eles não tão nem aí mesmo. Se você coloca zero, eles estão produzindo, né? Porque isso aqui não era pra ter produzido nenhum. E aí eu passei pra cá a produção, tá? E aí agora eles vão fabricar aqui arcos e flechas aqui nesse aqui. E no outro ali eu deixei desabilitado pelo menos por enquanto, só pra ver se estabiliza isso aí, né? Em termos de arcos e flechas. Flecha diminuiu bem, eu tinha dois, duas mil flechas. Agora eu tenho mil e trezentas. Bastante ferramenta, né? Roupas ali o suficiente, bastante cerâmica. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo fazer um troco com essa cerâmica. Deixa eu ver aqui. Você compra o quê? Comprar queijo, tá pagando bem nos móveis, muito bem, tá pagando nos móveis. Show. O cara compra peixe, paga cincão em cada peixe. Mas como é que é, mano? É peixe defumado, né? Tá. Sei que era peixe normal. Ah não, ele vende, desculpa. É aqui, ó. Ele só vai até aqui. E aí ele tá vendendo ferramentas pesadas. Eu acho que faltou, né? Faltou aqui, ó, pra construir o local de fabricação de armas. Então eu preciso, eu vou vender. Cerveja tá pagando pouco. O vidro também tá comprando bem. Eu vou fazer o seguinte, vamos transferir esses 17 aqui. Confirma. E vamos vender também. Aqui o vidro eu comecei a usar bastante, né? Com isso aqui eu compro pelo menos a ferramenta pesada. Olha o preço da armadura do cara. 902. Então se você não começar a fabricar, manter o estoque de armadura e armas é complicado. O porrete, né? É que ainda não consegui construir ali, mas o porrete é melhor que nada, tá? Pro corpo a corpo. O cara ir pro ataque corpo a corpo sem arma nenhuma é um lixo, mano. É um lixo. O cara praticamente é um inútil ali naquela batalha ali. Ó, esse aqui aí ele até compra as coisas, ó, mas ele tá pagando mal pra caramba. Se eu vender 10 vidros desse aqui é 200 de ouro. Milão de ouro? Ah, é assim, vai. Só quero comprar a ferramenta pesada. Deixa eu ver se eu já consigo vender aqui. Aqui eu já consigo, ó, já compro pelo menos uma. Comprar e transferir. Deu pra comprar duas, beleza. Vocês vão trazer mais um pouquinho pra cá. 46 dias pra ir embora. E aí eu posso acelerar agora essa construção aqui, né? Já tá na prioridade. Aqui eu já tô fabricando. Beleza. Opa! 86 saqueadores avistados. Vamos dar uma olhada. Aí, ó. Olha aí que beleza, ó. Só foi eu falar, ó quem apareceu pra brincadeira. Eita, rapaz. Deixa eu ver. Pera aí, deixa eu ver como é que eles tão vindo aqui. Deixa eu ver se eles têm muita armadura. É, aparentemente não tem nenhum full plate aqui, não. Mas tem uns caras ali que tão perigosos em termos de defesa, né? São 86. Não pode ser só aquilo ali. Deixa eu botar pra visualizar aqui. Aí. Nossa senhora. Aparentemente estão vindo todos por aqui, sim, né? O deslocamento dos soldados também é uma piada, né, mano? É muito lento. Ó, esses aqui, ó. Eu não preciso nem me preocupar. Tá? Esses aqui a torre vai segurar de boa. Os caras não têm armadura e tal. Aqui, perfeito. Ó. A torre vai fazer o serviço dela. Então aqui eu tô tranquilo. Vamos dar uma olhada em volta ainda. Não é sempre bom verificar qual que é a situação geral na hora que você sofre um ataque. Ó, aqui. Aqui, deixa eu ver. Aqui as torres vão segurar de boa também. Aqui tá tranquilo. Então a pegada mesmo é aqui, ó. O fervo vai ser aqui em cima. Então vamos pegar os quartéis e vamos trazer pra cá, ó. Botar esses caras aqui pra... Até mesmo que o Ariete tá vindo por aqui e aí o bicho vai pegar, né? Então vamos passar essa bandeira pra cá. Essa bandeira pra cá. Oxi, eu coloquei pra voltar pro quartel. Essa bandeira pra cá. Beleza. Aí duas, né? O resto eu não preciso me preocupar. Tá tudo tranquilo. E essa bandeira pra cá. A outra eu trago pra cá também. Acho que nem vai precisar, né? Tá, eu vou trazer também porque nunca se sabe, né? Às vezes os caras passam. Vão dar essa segurada aí nos caras. O outro quartel é esse aqui, ó. Certo? Em termos de defesa da muralha no geral, tá garantido aí pra esses ataques menores. Mas aqui agora o bicho vai pegar. Colocar aqui na velocidade meia aqui, ó. Pimba. E vamos soltar pra gente ver esse ataque chegando bem na manha. O problema é que, mano, acho que não vai dar tempo dos caras chegarem. É que assim, eles se espalham, né? A parte boa é que eles se espalham na muralha. Porque se eles concentrassem num lugar só, eu estaria muito lascado. 103 já deu o total aqui, ó, de saqueadores. Ó o Ariat aqui, ó. Ó como ele vem. Ó lá. Ó o regasco que ele faz aqui, ó, no muro. Ó a diferença. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui nesse muro que ele tá batendo. Porque não vai dar nem tempo, viu, mano? Não consigo nem clicar, mano. O jogo tá embaçado, viu? Aqui, 986 já, ó. O muro do lado tá 1.544. 646. Ó lá, ó. 471. Cada pancada tá aí num 150. Certo. Chegando a primeira leva de soldados, muito bom. Segunda leva chegando também. Ó como é bom tá protegido, hein? Porque, ó. Ó como os caras vêm. E ele já vem direto já pra deletar a minha torre, viu? Deixa eu já tentar pegar o Ariat aqui, ó. Chegando a segunda leva. Vamos ver aqui o estrago aqui que esses caras vão fazer aqui nesse Ariat. Eu não consigo ver a vida do Ariat. Não consigo ver nada. Os caras só vêm e fazem o que querem. Ó a torre já ficou no osso, ó. 138 de vida na torre. Aí o Ariat foi pro saco. E aí meus soldados vêm brabo agora pra porrada. Aí, nice. Deixa eu dar uma puxadinha pra trás aqui, ó. Deixa eu tentar fazer um... Puxar esses caras pra cima. Que eu quero evitar que isso morra soldados meus. Aí, ó. Vai pra porrada agora, todo mundo. Certo. Olha lá, meus soldados, eles... Esses aqui tão bem equipados, ó. Esses meus aqui tão bem equipados. Olha lá, os caras agacham pra recarregar a arma com os caras atacando eles de perto, ó. Isso é bem ruim. Né? No geralzão, isso é bem ruim, mano. Bom, os atacantes desistiram já. Olha lá, eles conseguiram entrar aqui também, ó. Tem outro Ariat? Não, né? Caramba, eles derrubaram o muro lá. Estão indo embora. Desistiram do ataque. É que nem no real world, né? Se você mata uma certa quantidade deles, eles vão embora. Olha lá, os caras indo tudo com vida baixa. Mas não me roubaram nada. É... Perdi alguns... Alguns soldados. O problema é exatamente esse, mano. É que... Ai, mano. Perder soldado com armadura pesada. Cada soldado aí é no mínimo um K de gold que tá indo pro saco. Pra cada soldado. Por isso que eu tô falando. Quando vier o ataque pesadão mesmo, vale mais a pena pagar. Porque não tem como você bater de frente, mano. Enquanto não tiver espólios de guerra. Sabe? Não dá. Não tem condições. Que nem no real world. O real world, quando vem o ataque, né? Pelo menos você consegue profitar ali o que os caras, né? O que os caras largam, né? As armaduras, a arma. Os próprios corpos dos caras, né? Tipo... Né? Tem ali uns espólios de guerra. Infelizmente nesse jogo não. Você toma o ataque e é só prejuízo, mano. Só prejuízo. Então vale muito mais a pena você pagar 2, 3, 4, 5, 6k de gold pros atacantes. Do que ir pra batalha e perder, sei lá, 7, 8 aldeões, né? Com full plate. Ó, os caras tão chegando aqui agora. É uns erruelas mesmo, né? Tá vendo? Esse deslocamento me incomoda no jogo, viu? Essa maneira que desloca. Porque os caras conseguem derrubar tudo. Mas muito antes do cara atravessar um espaço pequeno do mapa. Mas beleza. Tá bom. Vamos voltar aqui ao normal. A vila foi invadida. Não morreu nenhum aldeão. Caramba, eu vi um monte de corpo ali. Achei que era dos meus soldados. Aldeão morto. Ah, não. Tá. Esse aqui é a invasão de 17. Tá. Vamos ver a invasão grande. Que vai aparecer já, já. Deixa eu voltar à velocidade normal aqui. Eu morreu sim, meus caras. Agora é hora de profitar um gold, né, mano? Tira todo mundo da... De guarda e de... E de soldado pra esses caras ir trabalhar. Na verdade, os guardas você não precisa nem tirar. É que se você não tirar os guardas e tirar os soldados, eles vão pegar as armas dos soldados. Depois você vai precisar dos soldados e aí não vai ter arma pra eles. Porque eles vão ficar full plate dentro da torre. Não faz sentido também os caras colocarem armadura, escudo quando eles são guardas. Os guardas deveriam só pegar arco e besta, né? Eles não deveriam pegar armas, os guardas, os caras que ficam na torre. Né? São coisas aí que ainda, mano, precisa melhorar muito no jogo essas coisas. Muito. Mas muito mesmo. Vamos ver aqui, ó. É... Construção destruída 3. Matou 3 aldeão meu. Matei 56 saqueadores. Foi uma invasão de 103, mais 17, 120 total. Né? Invasão de 120. 8 construções destruídas, somente muros, né? É isso mesmo, somente muros destruídos. E 3 aldeões mortos. O problema é que desses 3 aldeões mortos, ele provavelmente tinha full plate aí, né? Ó, vamos dar uma olhada como é que tá aqui o meu... Ó. De machado só tem 13. Mas eu tinha, acho que... Acho que os 3... Ó, o Javali entrando aqui, mano. Mata o Javali, pô. Ué? Vocês estão de sacanagem? GG. Deixa eu pegar um caçador aqui. Aqui, ó. O Beorin. Cadê? Aqui, ó. Pega aqui, Beorin. Recolhendo carcaça, né? Porque o Javali dá muita carne, né? O Javali é... É top aí pra... Ó, os caras reparando as construções. Beleza. Estão fazendo os serviços deles agora, né? Preciso reconstruir os muros, né? Desmarca tudo aqui, ó. Aí pega toda essa área aqui, que foi quebrada, e reconstruir. Perfeito. Aí eles vão refazer ali. Profitar um gold aí, né? Pra... Eu tô aqui ano 43. Lá pro ano... Começar o ano 46, eu volto os soldados e os guardas, né? Ganhar uma grana aí. Eu acho que eu vou ganhar pelo menos 500 de ouro por mês. Eu vou tá ganhando. Quebraram alguma coisa aqui? Não, né? Desistiram do ataque. Como eu falei, os ataques que vieram em volta aqui, os ataques menores, foi bem tranquilo. Construir uma estradinha aqui, ó. Deixa eu tirar isso daqui, que senão o jogo vai lagar pra caramba. Aí. Construir uma estradinha aqui. E aqui, ó. Porque esse cara tá... Tá vindo buscar areia aqui embaixo, aqui, ó. Deixa eu não clicar aí fora aqui. Por que que o jogo tirou aqui a estrada da direção? Aqui. E aqui, ó. Minha madeira acabando, ó. Pelo menos lenha tem. O problema é acabar a lenha. Acabar a madeira, tranquilo. A gente só vai lá e pega mais. Não tem problema. Eu venho aqui, ó. Agora com esse monte de trabalhador disponível, faço isso aqui, ó. Vral. Pra pegar... Priorizar pegar desse lado aqui, que é o lado onde tá... A maior parte dos meus estoques, né? Então, se eu priorizar esse lado aqui, é melhor. Bom, vamos lá. A gente aguentou um ataque aí de 120 atacantes. Esse aqui morreu... Como esse cara aqui morreu? Deve ter morrido de velhice, né? Mas antes de eu falar sobre o que eu ia falar agora, que seria sobre os abrigos temporários, vamos comentar um pouquinho sobre o que eu tava falando no início do episódio a respeito das crianças e... A maneira como os aldeões interagem aí com a idade e a passagem do tempo, né? E como isso influencia no seu jogo. Bom, basicamente o que acontece? Só vai nascer aldeão se tiver espaço disponível nas casas pra eles. Então, quando você faz isso aqui que eu fiz nessa série, que é disponibilizar várias casas e deixar sempre disponível casas pros aldeões, o que que isso... Qual que é o impacto negativo que isso causa no seu jogo? O impacto negativo é pesadíssimo. Porque quando começa a nascer esse monte de criança e esse monte de criança pequena que não trabalha até os 4 anos de idade, o que que eu quero dizer com não trabalha até os 4 anos de idade? Quero dizer que no primeiro ano, essa criança vai envelhecer um ano e não vai fazer nada, né? No segundo ano, essa criança vai envelhecer o ano 2, o ano 3 e quando chegar no segundo ano, né? No total, ela vai estar com... Então, ela vai passar dois anos inteiro sem produzir nada, só comendo, tá? E a criança, ela come igual o adulto, tá? Ela consome igual o adulto. Não vi diferença no consumo de alimento das crianças. E aí que vem a grande questão, tá? Eu tenho que alimentar aqui no momento aqui, ó, quase 100 crianças, entre criança pequena e criança grande. Os adolescentes, eles já fazem alguma coisinha, né? A criança com 4 anos, ela já abastece abrigo e tal. E aí que vem uma crítica minha. Se eu tenho tudo isso de criança e tudo isso de adolescente, por que que eles não ficam especificamente, né? Com a prioridade de abastecimento de abrigo, né? Por que que os trabalhadores que estão, no geral, andando pela cidade ficam reabastecendo abrigo e as crianças ficam paradas dentro de casa? Essas crianças com mais de 4 anos, tá? Que eu tô falando. Então, quando você disponibiliza essa quantidade imensa de casas no seu mapa... Ó, aqui tá tudo nível 3 já. Quando você disponibiliza essa quantidade imensa de casas no seu mapa, você tá possibilitando que os seus aldeões se reproduzam, né? Que as crianças nasçam. E aí, com isso, você vai ter esse impacto negativo gigantesco, principalmente na alimentação. Por quê? Porque um aldeão vai ter que tá carregando esse abrigo onde essa criança tá, né? Pra alimentar ela. Deixa eu puxar mais uma rua pra cá. Até aqui também, ó. Aí, boa. É que eu tô pegando areia desse daqui pra produzir vidro. Então, é... Esse é o maior impacto negativo no jogo de você disponibilizar várias casas. Dessa estratégia que eu fiz aqui, né? De sair colocando casa em volta do mercado e que se dane. Se você quiser aumentar ainda mais, mas sem gerar o lucro, né? Você pode sair espalhando casa pelo mapa inteiro que as casas contam como abrigo e conta como disponível pra população. Tranquilão. Tá? Mas você sempre vai ter esse problema dos aldeões nascendo. Ah, Marcelo, mas como é que eu evito isso? Então, os imigrantes, geralmente, eles não vêm com crianças. Não, morreu dois de velhice. A galera tá começando a morrer de velhice. Os imigrantes, geralmente, eles não vêm com crianças. Geralmente, eles vêm com o adolescente pra cima. Mas pode ser que venha criança, né? E também tem outro detalhe. Os imigrantes, principalmente no começo do jogo, né? Eles são responsáveis por ser os que vêm com aldeões com escolaridade. Tá? Tá limpando os ratos aqui, né? Tá caçando rato. Então, toma cuidado ao fazer isso aqui que eu fiz. sair colocando um monte de casa, porque você possibilita que haja muita criança. Eu tô praticamente aqui com 10% da minha população. Não produz. 10% da minha população só come. Só come. Não trabalha. É isso. 10% da minha população. Aí, eu falei lá no começo, entre 20% e 30% de soldados. Aí, meu amigo, né? Não sobra muita coisa mesmo de mão de obra no geralzão. Tá? Era isso que eu queria passar pra vocês. A respeito do que eu tô percebendo no jogo até o momento. A respeito disso que eu fiz aqui com relação ao aumento de população. Por enquanto, eu tô indo bem, acredito eu. Eu não tô indo mal, não. Mas eu tô numa dificuldade média, né? Também não dá pra... Ó, tem faltando um cara aqui, ó. Não dá pra ficar tirando muito parâmetro, não. Mas assim, o jogo é novo, né? Ainda tem muita coisa pra melhorar. Espero que melhore rápido, né? Não fique demorando muito pras coisas acontecerem. E deixa eu cancelar tudo isso aqui. Voltar tudo pro quartel, porque senão depois, quando eu contratar os soldados, eles vão vir tudo pra cá e eu vou ficar bravo. Porque o ataque vai vir lá do outro lado. Agora, vamos lá. A respeito dos abrigos temporários, né? Marcelo, por que você não está usando os abrigos temporários? Bom, eu usei na primeira temporada. E eu não gostei de uma coisa nos abrigos temporários. Que é o fato deles... Assim, tudo bem. Eles precisam ser abastecidos. É claro, precisa ter recursos lá pros caras passarem o tempo. Só que você vai estar colocando um lugar a mais pra ser abastecido. Um lugar a mais pra ter colocado lenha. Já não basta as casas, né? Já não basta as casas. E aqui, por exemplo, nas fazendas aqui. Se eu colocar o abrigo temporário aqui, qual vai ser o impacto aqui pra mim? Se eu colocar os abrigos temporários. O primeiro, né? É que eles só vão pro abrigo temporário praticamente só no inverno. Essa foi a impressão que eu tive. De resto, eles evitam o abrigo temporário. Então, se eu colocar vários abrigos temporários aqui, os abrigos temporários vão ser abastecidos e vão ficar vazios. A comida não estraga no abrigo. Pelo menos é essa a impressão que eu tive até agora. Mas, eu não sei, mano. Eu não sei. As coisas, acho que não funcionam do jeito que os desenvolvedores queriam que funcionassem. Porque se, por exemplo, eu colocar um abrigo temporário... Por exemplo, eu coloquei aqui em cima aqui uma mina de ferro. Eu tenho uma mina de ferro que está extraindo ferro aqui. Deixa eu ver quantos tem aqui. Tem seis pessoas extraindo aqui. Eles estão ali de boa recolhendo minério. Ela tem comida? Ela está chegando aqui. Ela tem quatro de comida. Ela vai comer. Ela tem ali, tranquilo ali, sossegado. Dois meses de trabalho garantido ali. Ou seja, até a entrada do inverno, ela vai trabalhar ali de boa. Vai trabalhar tranquilona. Se eu coloco um abrigo temporário aqui, eu vou estar forçando um monte de gente a estar trazendo um monte de coisa para cá. E isso nem vai durar muito tempo. Porque essa mina aqui é pequenininha. Eu ainda preciso fazer muito teste ainda, mano. É complicado essas coisas no jogo, sabe? Ficar batendo o martelo de... Você tem que fazer. Você não tem que fazer. Por isso que tudo que eu faço no jogo, eu sempre falo para vocês... Mano, eu estou... Eu vi aqui. Eu acho que é mais ou menos assim, tá? Mas, tipo... Eu não bato o martelo em nada. Principalmente jogo novo. Jogo em Early Access. Versão 0.7. É muito complicado eu chegar e falar assim... Não, eu já... Eu enxerguei por trás do véu do jogo, né? Eu vi as linhas da Matrix descendo. Não dá, mano. Não dá. Não tem como. E até mesmo porque se, tipo... Eu ficar focando nesse tipo de coisa num jogo que está nesse nível de desenvolvimento. Para fazer um vídeo para você aqui. Um guia para vocês de como os aldeões envelhecem. Aí, daqui uma semana, pumba. O jogo atualiza e não é mais assim. Né? Esses são os maiores problemas de jogos em Early Access. Né? A gente passou por isso no Oxygen Not Included. Pô, eu fiz guias do jogo que, né? Não servem mais para nada. Tipo, depois de uma semana que eu fiz. Principalmente quando a DLC estava em Early Access. Por isso que eu parei de fazer guias do jogo durante o processo de Early Access da DLC. Porque toda vez que eu fazia alguma coisa para... Né? Para exemplificar o que estava acontecendo no jogo. O jogo mudava. Então, por isso que eu prefiro só jogar. Só ir apresentando para vocês durante a série as minhas convicções do que está acontecendo. Né? E depois que o jogo estabilizar. Aí a gente pode ver alguma coisa nesse sentido. Deixa eu adubar lá os terrenos. Eu saí muito bem num ataque contra 120 saqueadores. E ainda com Ariete e tudo, né? Me saí bem exato, tá? Teve gente aí que simplesmente desistiu do jogo quando tomou o primeiro ataque de Ariete. Falou que... É, não. É impossível manter uma base grande. Porque os caras vêm e detonam tudo. Não, gente. Se você focar em ganhar dinheiro aqui em cima aqui. Se você focar em ficar positivinho aqui. Você vai ser varrido do mapa. Tá? Vocês viram que na hora que eu tomei o ataque. Eu estava profitando aí entre 30 e 40 de gold. Ou seja, praticamente aí 90% da minha renda estava indo para a defesa. Então, se você não investir na defesa. Você vai ser varrido do jogo mesmo. Não adianta chorar. Não adianta chorar. Isso aqui é um jogo de gerenciamento, gente. Se você quer jogar SimCity. Né? Só ficar fazendo casinha. Aí você vai lá nas opções lá inicial lá. E tira o ataque, né? Ah, Marcelo. Eu quero jogar um negócio mais pacífico aqui. Aí você vai lá e tira os atacantes. Só que quando você tira os atacantes. Você tira a experiência de jogo. Né? Infelizmente é assim que funciona. Não adianta você reclamar. Ah, mas não dá para segurar um ataque daquele tamanho. Dá. Dá. Por exemplo, que nem o que eu tive aqui. O ataque que eu tive agora. 120 saqueadores. Se eu não tivesse preparado ali para receber esses caras. Eles tinham atravessado tudo ali. Por quê? Porque praticamente o ataque inteiro foi focado aqui nessa diagonal aqui. Né? Foi focado aqui. Os outros não importam muito. Só que aqui o que... Quantas torres alcançaram esses caras aqui de verdade? Os que chegaram aqui. Duas torres. Tá? De todo o meu investimento em torre. Duas torres só estavam atacando os caras que entraram aqui. Então vocês tem que colocar tudo isso. Não adianta tipo chegar e falar assim. Não, se eu rodear minha base de torres. Tá tudo resolvido. Não tá, gente. Não tá. É um jogo de gerenciamento. Você tem que movimentar a tropa. Você tem que trocar a profissão. Você tem que ficar de olho para ver se tem alguém doente. Que ó. Cortador de lenha. Tira e coloca outro. Tá vendo? Fazendeiro. Tá faltando um. Morreu de velhice. Coloca de volta. Se você não gerenciar o seu quadro de profissões. Se você não gerenciar o deslocamento dos seus aldeões. É um jogo de gerenciamento. É um jogo de gerenciamento. Teve um cara que até colocou nos comentários. Ah, não gostei do jogo. Achei um tower defense muito fraco. Pô, o cara não sabe o que é um tower defense. Desculpa. Né? Desculpa. O jogo não é um tower defense. É um jogo de gerenciamento. Mas ele tá em desenvolvimento. E se você não consegue botar na cabeça que um jogo de desenvolvimento. Ele tem várias falhas. Você não pode pagar por um jogo em Eliexas. Tá? Você não pode pagar. Eu não paguei, gente. Eu recebi o jogo de graça. Tá? Eu tô jogando aqui. Mostrando pra vocês o jogo. O desenvolvimento dele. Então sai um hotfix. Eu mostro pra você. Ó, gente. Saiu um hotfix. Tá, 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 tá. Essa é a função do produtor de conteúdo. Né? Eu não tô aqui pra ficar defendendo o jogo. O jogo tá ruim. Tá? A parte do combate, principalmente. A parte da logística nem se fala. Então, mano, se você quiser comprar pra jogar. Se achou o jogo legal. Se achou o jogo bonito. Vai fundo. Entendeu? Vai fundo. Mas não compra o jogo porque eu falei pra comprar. Porque eu nunca falei pra comprar o jogo. Nunca falei. Tá? Eu recomendei o jogo porque é um jogo que eu acho que tem bastante futuro. Beleza? Defendemos bem. Falamos nesse episódio sobre abrigos temporários. Falei sobre um pouquinho a idade aí, né? E dos prós e contras. De ter uma... Muito espaço disponível. Né? Pra receber aldeões. Eles vão ficar se reproduzindo. E vai ter muita criança. E essas crianças comem. E não produzem. Por isso que às vezes você tem a impressão. Tipo. Caramba, Marcelo. Tem um monte de população. E as coisas não acontecem, mano. Eu vi gente aí reclamando que tinha 200 de população. E não conseguia manter os aldeões. Gente, é falta de gerenciamento. No quadro de profissões. Ó aqui, ó. O mineiro aqui. Ficou doente. Tá vendo? É falta... É, mano. É só gerenciamento. É claro que eu não tô dizendo aqui que eu sou o mestre do gerenciamento no jogo. Não, mano. Eu já tenho experiência em vários jogos de gerenciamento. Né? Então, tipo. Eu sei que se eu não investir na defesa, eu vou perder o jogo. Né? Os caras vão entrar e vão varrer. E aí, quando os caras entram e varrem na base. Na sua base aí. Por exemplo. Você que tá no conforto do celular jogando. Você pode simplesmente se dar o lustre e falar assim. Ah. Quero mais jogar essa base. Não. Vou começar outra. Eu não, mano. Eu tô apresentando aqui o negócio. Então, se eu perder essa base aqui. Acabou a série. Né? Eu desengajo o meu público e assim por diante. Né? Então, eu tenho que jogar prestando atenção. Eu tenho que... Eu tenho todos esses detalhes. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. É. Bastante informação nesse episódio. Ó os caras. Ó. Ó a filha indiana aqui, ó. Tá bacana? Principalmente nesse episódio aqui a respeito de tomar um ataque bonito, né? Que foi esse ataque que eu tomei lá no começo. Foi bacana defender ele. Né? Danos mínimos aí. Mas mesmo assim me incomodou muito ter perdido. Três soldados. Me incomodou demais porque esses soldados eles estavam full plate, né? Ó. Eu fiquei só com 13 armas pesadas agora. E se eu não me engano eu tinha 16. Tenho quase certeza que os três que morreram morreram com machado. De armaduras eu fiquei com 20. É. Tá complicado. Essa parte de perder os itens realmente... Tá bem complicado. Beleza? Com essa pequena indignação finaliza esse episódio. A gente se vê no próximo. Valeu. Ó o incêndio aí. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí